Boa noite, pessoal! Estamos aqui para mais um plantão sobre o módulo PyTools, que é o módulo intermediário do Python Pro, que você consegue adquirir aí, preço especial, vai ter inclusive Black Friday, vou só dar o spoiler, na sexta-feira vai ter uma Black Friday bacana para esse curso. Eu coloquei os links dele aqui, desse curso intermediário, se você quiser participar, inclusive aí você consegue participar ao vivo e trazer as suas questões para serem respondidas aqui. Em geral, o módulo aborda as ferramentas que são utilizadas em qualquer projeto relativamente profissional que nós temos, então, Git, Pip, Pipenvy, Virtualenvy, teste com PyTest, Moc, então esses são os assuntos abordados. Para começar aqui a brincadeira, eu queria pegar uma dúvida que mandaram aqui no fórum. Ah, inclusive os links do curso estão aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Você tem também o link para o curso gratuito, caso você esteja começando na parte também de programação. Tem um curso aqui, introdutório de Python procedural e orientado a objetos. Então, todos os links aqui na descrição deste vídeo. A aula de hoje, deixa eu compartilhar aqui na tela. Até o pessoal que estiver pela live do YouTube, eu estou fazendo um teste aqui com o OBS, estou processando no computador da minha esposa para ver se vai, porque no meu computador fazer tudo não rolou. O YouTube está até me falando aqui que está recebendo poucos dados. Eu já troquei a internet para a Vivo Fibra, acho que não tem mais muito o que fazer com relação a isso. Mas, enfim, a pergunta que o Alisson Girão mandou foi Renzo, teria como falar de como instalar bibliotecas que estão em repositórios privados? Então, é uma pergunta bem interessante, só que ela é relativamente simples de responder. Como é que você vai conseguir fazer isso? Deixa eu ver se eu consigo até tornar aqui um repositório meio privado. E depois eu volto. Vamos ver, inclusive, o da Lib, que a gente está fazendo durante, está rolando uma turma agora do curso Python Pro. A gente abre só de vez em quando, está rolando uma agora. Rolou o terceiro encontro ontem. E ontem a gente fez o setup de um projeto de construção dessa app Jungle aqui, reutilizável, mas que, na verdade, vai ser uma app reutilizável. Então, também é um pacote. Eu não lembro se eu consigo aqui transformar este repositório em privado. Collaboration, se alguém lembrar aí onde é isso, porque eu nunca, sei lá, nunca peguei um app o meu público e transformei em privado. Webhooks, Notification, Integration, Secrets, seria alguma coisa como o Admin. Social Preview, Issues, Sponsorships, Merge Buttons. Ah, está aqui, deixa eu ver aqui. Então, tem um Make Private aqui, eu vou fazer ele privado, espero que eu possa depois torná-lo público também. Vamos ler aqui, até para ver o que a gente vai acontecer. Todas as stars and watchers eu vou perder, todas as páginas publicadas. Não muito bom isso aqui, deixa eu ver se eu consigo criar um fork dele aqui, e fazer o fork privado. Vou fazer o fork para este grupo aqui, que na prática não utilizei muito. Vamos ver, vou fazer um fork, vamos ver se eu consigo fazer o fork e ficar privado. Deixa eu ver se ele já entra aqui em settings. É, bababá. Ah, desgraça, não consigo fazer privado, depois que está publicado. É, faz até sentido, né? Até por conta da licença. O que que eu faço? Vou perder... Apesar que eu não tenho estrela nenhuma ainda lá, né? O único problema é a galera... Não sei o que acontece com a galera que já forcou o meu projeto, tá? Deixa eu ver aqui. Tem contribuidores... É, não tem estrela aqui. Vamos ver o que acontece. Vamos perder estrela, então. Tem uns cinco estrelas aí. Vou perder as estrelas da galera. Desculpe quem colocou aí estrela, mas devia ter pensado nisso antes. Type the name of the repository. Então, vamos colocar aqui, Django Pagar.me. Deixa eu ver aqui. Ô, eu vi que o Thiagão escreveu aqui. Rola até o fim. E, ô, o Thiagão, se puder até falar como é que tá na live. Eu vi que você escreveu na live. Não sei se tá dando pra ler o que tá na live aqui. Não dá pra eu saber exatamente. Tá pequenininho aqui pra mim. Depois confirmem, se vocês que estiverem aí na live do YouTube, coloquem no... No chat. Me avisa. Me avisa o que 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 acontece. Pode ser que trave aí. Eu tô tentando aqui com a esposa. Se não rolar, eu vou voltar pra... Pro esquema antigo mesmo, de só via BlueJeans. Tá? É... Então, Django Pagar.me. Vou fazer o repositório aqui ficar privado. Tá? Ixi, ainda pede minha senha ainda. Cadê minha senha? Do GitHub. Eu tô colocando minha senha aqui pra fora, tá? Pra ele fazer privado. But your not only hands is private. Ok. Então, deixa eu ver se tem aqui. Make public. Ok. Depois eu vou fazer ele virar público de novo. Então, nesse momento, este repositório que está aqui, ele não é acessível pra você. Então, se você tentar acessar qualquer coisa aqui, não vai ser possível. Tá? Agora, deixa eu ver. Inclusive, se eu cheguei a fazer um... uma tag desse cara, eu acho que eu não... Não, ó. Tem até aqui, ó. Zero pacotes, zero releases. Ele fala que não tem release. Tá? Então, eu vou taguiar esse... Aliás, até deixa eu entrar no projeto, né? Open Project, Django Pagar.me. Oi? Alguém falou alguma coisa? Alguém falou alguma coisa? Acho que tem alguém que está com o microfone aberto. Eu vou pedir pra que não deixe o microfone aberto. A não ser que vocês... No momento em que você vai fazer uma pergunta. O atalho é o M, tá? Tomem cuidado. Tá, esse daqui é o projeto, então, que está lá. Eu vou criar uma tag, simplesmente... É, nem precisava ter entrado aqui no projeto pra criar a tag em si, mas é bom que a gente vê no PyCharm como criar tags. Depois que ele fizer aí o index dessa minha aplicação aqui. Então, se você vir aqui em git, repository, tag. E aí, eu estou na versão 0.1 desse repositório. Eu criei o primeiro. Não tem muita coisa nesse 0.1, mas eu vou criar essa tag pra informar que é a versão 0.1 desse repositório. E aí, eu vou fazer um push mandando todas as tags lá pro GitHub. Então, eu vou fazer um push aqui. Ele vai mandar as minhas tags lá pro GitHub. Vamos dar uma olhada. Na verdade, não vai ter nada desse projeto aqui hoje do plantão em si. Então, vou apagar pra não ficar de bobeira. Então, estou mandando aqui o release. Acabou de mandar. Quando eu faço isso, o que acontece? O GitHub agora me coloca esse release aqui. Que nada mais é do que um... Todo aquele meu arquivo dessa versão 0.1 que eu coloquei, essa tag, zipado. E o que acontece? O PIP, na realidade, ele consegue instalar de arquivos zip e de endereços. Então, qual é uma forma de você acessar um repositório remoto? Basicamente, você vai poder pegar aqui... Então, por exemplo, vou supor que eu estou em um projeto meu aqui. Opa! Não tinha nada de segredo que tenha aparecido aqui, não. De toda forma, vamos supor que eu começasse aqui um projeto novo. Então, vou entrar aqui no meu desktop. E aí, eu vou... MKD... Apesar que eu acho que eu já tinha um projeto aqui. Tem um apagar aqui? Ah, tem um apagar. Deixa eu entrar aqui no apagar. Tem, inclusive, aqui o PIP File. Vou rodar aqui um PIP Envy Graph. Para ele rodar aqui o grafo com as minhas dependências desse ambiente virtual. Ih, nem tem nada. LS-A. Tem um VENV aí. Então, não tem nada instalado aqui ainda nesse PIP File. Vamos só conferir aqui o conteúdo dele. Realmente, não tem pacote nenhum. E aí, eu posso instalar através desse link do zip. Então, quando eu fizer aqui o PIP Envy Install e colocar aqui o link. Do meu... Poderia colocar, se eu não me engano, acho que ele instala até de Git. Vou até fazer normal via PIP. Porque eu sei que o PIP Envy, às vezes, enche o saco de colocar um egg. Gente, uma sacanagem assim. PIP Install. Na verdade, eu nem precisava ter criado esse cara. Eu podia instalar direto da master. Talvez não seja isso que você queira fazer, mas em alguns projetos a gente faz. Eu vou pegar aqui o endereço direto, aqui, o meu Git. E aí, o que acontece é que você consegue instalar de Git. Você consegue instalar de zip. Apesar que eu não tento do release mesmo. Eu coloco lá. Vou pegar o link aqui do zip. Copy link address. A única coisa é que esse cara é HTTPS. E aí, eu não sei se ele vai me pedir as minhas credenciais. Porque ele não vai fazer via SSH. Vamos fazer via master mesmo. Porque aí eu acho que ele vai fazer via SSH. Vou até colocar aqui. PIP Install From Git. Eu sei que ele consegue fazer. Talvez tenha que apontar direto. Vou lembrar aqui como é que é. Ah, tá lá. Você coloca PIP Install Git. Mas na verdade, ele tá faltando alguma coisa aí. Preparo de URL Prefix Git Mais. VCS Support. Ele coloca este cara aqui. Oscar, blá blá blá. Issue 34. And specify the brand name without the lead. Eu pensei que ele não ia colocar nenhum HTTPS. Ó, esse aqui é o PIP Install que eu falei direto do zip. Tá vendo? Você pode passar uma URL do zip que ele vai. Ah, só não sei o privado. O privado, o que ele vai fazer? Vamos descobrir o que ele vai fazer então, vai. Vamos ver se ele vai me dar um bloqueio. Zip. Não o nome zip, mas sim Copy Link Address. Então, PIP Install, esse endereço aí. Vamos ver o que ele vai fazer. Ah, é, 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 source, é, vem, vibing, activate só. E aí sim, vou dar o PIP Install aqui. Mas de toda forma, ele vai dar ruim. Por quê? Porque eu não tenho as permissões. Será que ele instala de um git? install, ou vai ter que ser um logo velho. Então, install from private repo git rub, repo python. Então, achei que ia ser rápido essa. Mas é que normalmente eu não faço isso. Is it possible to use PIP to install a package from? Então, só falta não dar, né? Se não der, eu vou ficar com cara de como aqui, né? Ah, aqui, é isso que eu queria, ó. PIP Install, git, vamos ver se ele fala alguma coisa aqui que ainda dá certo. Ó, beleza. Então, com o SSH, aí, possivelmente, é isso que eu queria. Então, é git mais, eu achei que não ia funcionar. Tem um git mais SSH, tá? Então, com esse esquema aqui, ó, git SSH, aí tem lá o barra, barra, o endereço do meu repo no GitHub. Então, vamos tentar essa abordagem aqui agora, tá? SSH, vamos pegar aqui o endereço do meu endereço privado. E aí, se funcionar, qual que vai ser a explicação? Eu tenho acesso, tenho a minha chave configurada da SSH pra acessar esse repositório. Então, o PIP vai conseguir utilizar esse cara aqui pra instalar. Deixa eu ver aqui. Git mais, barra, barra, é isso. Aí, depois vem o git, git hub, é isso mesmo. Então, é do jeito que tá aqui. Vamos ver se ele vai conseguir instalar. Running git clone. Could not resolve worst name. Git run, hands or node, nor server name. Right. Private folders. Check out the logs for few. Command, kick over aqui. Command, with stats. Git clone, menos que. Está que eu comei bola com alguma coisa? Git install, ssh, dois pontos, barra, barra, git. Git hub.com, barra, hands or end. Isso eu copiei de lá. E como é que está este cara aqui? Dois pontos, barra, barra. E o endereço. Se the git part in URI, also read deploy keys. In my installation, the git ssh way scheme works only with editable. Então, tá bom. Vamos colocar aqui o e. Change this to barra. Change this to barra. You can do it direto if... Ah, se colocar isso aqui, já vai direto. Hum, legal isso aqui. Vai para HTTPS mesmo. Então, vamos tentar este aqui. Git mais HTTPS. E aí vai ser o... Copiar até inteiro para ter certeza aqui e editar. Por que o watch não está apertando o output? Está apertando o outro. Ih, copiei o código inteiro. Então, vamos pegar aqui. Git mais HTTPS. Git hub.com, username, hands or end. E aqui vai ser o... Django. Pagarme. Vamos ver se agora vai. Está pedindo username para o git hub. Mas, enfim. Possivelmente, você pode... É, pagar HTTPS. Por isso que eu queria fazer via outro. E o git para ele não ter que chamar isso aqui. Mas, a ideia seria essa. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu tentar mais uma vez. Git mais SSH. Github.com. Ele colocou que o barra não funcionaria. Deixa eu colocar aqui. Trocar os dois pontos por esse cara. Para ver o que acontece. Que eu acho que foi uma das outras possibilidades. Opa. Aí foi. Está vendo? Então, enfim. Eu não costumo fazer isso. Então, é bom que vocês veem que quando você está aprendendo algo novo, é normal tomar uma apanhada. Mas, aí ele está instalando aqui para mim, justamente de um repo privado. Então, como é que você... E essa é a maneira mais tosca de fazer, tá? Mas, é o que funciona. Eita, ficou enfiado. Eu mandei dois links para essa aula. Tá? Mas, se vocês... Eita, então, desculpem aí. Realmente, esse negócio de configurar o OBS e mais mandar os links. Onde que foi enviado o outro link? Vocês estão falando que foi no e-mail, é isso? Não, essa não é uma continuação. Isso foi uma pergunta do início da aula. Ah, então, desculpem. No e-mail eu dei mole aí. Não há cópia aí. Pode ser que tenha ido outro link. Se, de repente, alguém puder entrar na outra sala e mandar o link dessa daqui, eu agradeceria. Falando que está rolando aqui. Então, é o seguinte. Você viu que eu consegui, então, instalar, né? Então, já que eu instalei via PIP. Se eu instalar aqui, se eu verificar aqui no PIP Freezy, ele instalou o Django Pagar.me, que é referente a um Apple remoto. E por que ele instalou? Porque eu fiz o acesso via... PIP, eu sei que isso fez e fecho. Lucas, você está com o microfone aberto. Se puder, só abrir na hora... Desculpa, desculpa, desculpa. Se puder, abrir só na hora que você for perguntar, eu agradeço. Perdi o fio da... Ah, tá. E por que eu consigo acessar? Porque eu estou em um servidor privado. Então, qual que é o normal? Você ter o que se chama de deploy key. O que é uma deploy key? É uma chave que você vai colocar dentro do seu servidor para que ele tenha acesso de leitura ao seu repositório. E assim é a maneira, digamos, mais rápida de se fazer esse acesso, colocando esse deploy key no teu projeto. Que em geral, no teu servidor já vai ter que ter um deploy key para o código git do seu próprio projeto. Esteja ele onde estiver. Se os outros projetos estiverem dentro, você pode setar essa deploy key para todos os projetos de instalação. E você vai estar, então, instalando direto do GitHub. A parte ruim disso é que eu estou apontando para uma URL. Então, na hora de fazer os upgrades, talvez fique complexo. E eu lembro que o PPM tem um esquema de você, inclusive, apontar para repositórios diferentes. Mas você vai ter que dar um jeito de colocar uma autenticação. Eu acho que o Bruno Rocha tem um projeto da Red Hat, sendo da Red Hat open source, que se chama PULP. Que é basicamente um servidor, inclusive escrito em Python, escrito em Django. Olha lá. Software Repository Management. Onde você consegue colocar repositórios privados de código, inclusive RPM. Está vendo? Então, neste caso aqui, inclusive eu já procurei uma vez, porque quando eu era do mundo Java, lá no Maven, existia um projeto web chamado Nexus, que seria como um proxy do Maven, que você instalava privado para você poder postar os seus pacotes. E ele também funcionava como um cache para os repositórios do Maven público. Porque o Maven público nunca aguentava, estava sempre fora. Então, era bom você ter um repositório privado para você não bater no público. E aí ele permite você colocar vários pacotes. Veja aqui, o RPM, o Debian, o Python. Então, o que você poderia fazer também? Fazer um deploy, por exemplo, do PULP. Construir os seus pacotes. Olha lá. Just like PyPI. Então, você pode postar para lá os seus pacotes. Veja que ele funciona para Puppet, funciona para imagem de Docker. Então, você poderia postar no seu PULP. E aí você faria com o esquema dele. Eu não lembro do esquema de autenticação que ele faz. Mas, possivelmente, você vai ter um repositório privado que vai funcionar como se o PyPI fosse. E aí você poderia instalar desse cara. E se eu não me engano, até pelo formato aqui do... Deixa eu entrar aqui no PIP File. Olha lá. Ele tem aqui, ó. Name PyPI. Ou seja, onde que são as fontes? Tem o PyPI. Mas você, com essa URL, você pode apontar para outros lugares. Então, de repente, aqui você poderia apontar para o seu PULP privado. E é assim que você trabalha aí em repositórios privados. Eu não mexo muito com isso, porque eu procuro trabalhar sempre com open source. Porque eu não tenho dor de cabeça, né? É menos... Não tem código mais seguro que o código open source. Eu vou ter que sair. Daqui a pouco eu volto. Está muito interessante, cara. Agora eu volto e continuo a live aqui para continuar vendo o que você está falando. Beleza, Lucas. Não precisa avisar, não. É só... É só... É só sair aí, cara. Não tem problema, não. Beleza. Respondido aí, galera. Vocês entenderam como que a coisa funciona? Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Qual seria o esquema em um repositório privado? Essa foi uma dúvida. Então, inclusive, é só... Vamos desfazer o que eu havia feito. Cadê? Está para cá. Vamos refazer este projeto público. Porque senão o pessoal... Putz, será que eu perco os forks também? O galera que fez fork e fica meio na rua. É bom para a gente descobrir o que acontece aqui agora. Django. Apagarme. Vamos fazer público de novo. Perdi até os forks da galera. Sacanagem. Mas, enfim. Quem estiver conectado vai estar lá. Então, essa foi uma dúvida. Uma outra dúvida... Cadê? O Alisson está aí? Se o Alisson tiver, eu respondo. Se o Alisson não tiver, eu não vou falar nada, não. Ah, está aí, né? Então, o Alisson é aluno regular. Lembro agora se uma ou duas turmas atrás, hein, Alisson? Eu acho que duas turmas. Você estava na Guido ou na Luciano Ramalho? Depois me lembra aí. Eu acho que na Luciano Ramalho. Ah, do Guido. Desculpa, é do Guido na primeira. Eu falei a Luciano pensando no Guido. Então, a questão é que o Alisson estava com dúvida de como realizar um teste aqui dentro do Django. Eu vou criar aqui uma branch só. Vou chamar de teste API, só porque eu preciso de um projeto de Django rodando. E a gente já colocou esse projeto de Django rodando. Eita, o microfone está ruim, Alisson? Faz tempo que esse microfone está ruim, hein? Mas pode escrever aí no chat. E aí o Alisson falou, putz, eu preciso fazer uma API, né? É, eu fiquei até de comprar o microfone, se lembra? Sacaneei lá. Mas enfim. Promessa é dia. Depois eu vou te dar um microfone aí. Tem um sobrando aqui em casa. Mas vamos lá, vamos focar. Durante o curso lá, eu faço teste de template, etc. E aí o Alisson falou, putz, como é que eu vou fazer um teste de uma API? Aí eu falei para ele, não, mas a API é mais fácil. Porque difícil é você testar a tela, porque aí você tem que fazer acertes com textos que estão dentro da tela. Quando é uma API, você pode fazer um parsing dela para fazer o seu teste, né? E aí a coisa fica linda. E aí eu vi que pelas discussões o Alisson falou, não, mas ainda estou com uma dificuldade e tal. E aí, vamos lá. O teste vai funcionar como um teste de Django comum que a gente faz dos outros, tá? Então, vamos começar aqui a escrever um teste de uma API que eu vou, sei lá, vou, vou... Cadê? Nem tem view aqui ainda, é isso mesmo? Vou ter que configurar isso aqui? Vixe, maravilha. Mas nem tem view, olha que maravilha. Então, vamos criar aqui um teste para testar. Vamos enfiar uma coisa simples, tá? Vamos enfiar uma API bem bunda aqui, por quê? Porque eu não estou interessado na complexidade da API. Eu estou interessado no processo de teste de uma API, tá? Então, vamos começar aqui com os testes mais bundas, que seria... Vamos chamar aqui de... Cadê? Teste API. E aí, vamos fazer o primeiro teste, que seria o quê? É teste, sei lá, status code, que costuma ser o mais bunda, que é só para ver se ela está respondendo com status code que deveria, tá? Então, status code, vou aqui puxar um client. Isso aqui é fixture do PyTest Django. Aí, esse client, eu vou fazer um get, vai ser sem classe. Não vou utilizar, digamos aí, as grandes boas práticas, né? Então, eu vou emular essa chamada get aqui. Ela vai receber um response, uma resposta. Vamos escrever até em português aqui. Apesar que eu já coloquei status code ali em cima, né? Não, vai lá em inglês, né? Foda-se. Vamos colocar aqui um assert. Vamos nos certificar que essa resposta... Eu acho que é status code. Vai retornar um 200. Então, vamos rodar esse teste aqui para começar a brincadeira. Vamos ver aí o que acontece. Teste ignored. Por que é ignored? O que é hoje? Skip it? Por que é skip it? Falei que era simples, né? Agora eu estou me ferrando. Fala aí, Carlos. Beleza. Vai lá formatar o computador. Sem problema. Mas que porra é essa? Agora eu fiquei bolado. Por que é que ele deu skip ele aqui? Ah, não. Diogo 7. Oi? Está ouvindo? Estou ouvindo. Está ouvindo bem? É. Estou ouvindo bem. Pronto. Ô, Renan. Eu tenho a seguinte situação... Tá. Eu tenho a seguinte situação. Beleza. Se fosse sem... O que eu tenho que passar aqui? Eu tenho de... Até coloquei lá no post. Eu queria de... Para testar, né? Que eu dei um review lá na API. Por exemplo, eu tenho a parte de acesso lá. Eu tenho a parte... Eu tenho que... 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 Eu tenho que logar com o usuário. E-mail, sem... Aí, eu tenho que gerar um proof. para depois acertá-lo. Você está conseguindo ouvir? Sim. E a tela principal, que é aquela API root, ela tem 4.0 de 3.0, que é a questão da permissão, de um IP credencial. Mas é uma API que você está fazendo, né? Isso. Ok. E eu fui solicitado isso, para que pessoa X tivesse acesso, não era público, um exemplo. Aí eu fiz a questão do login, né, com um teste alto. A primeira tela lá, ele dá 4.0 de 3, que a gente vai logar. Aí eu vou redirecionando ele para a página do login, lá, para fazer o acesso do login, GelenToken, que permite ele acessar lá, Facebook, com a Jornalia. Uhum. 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 Sim, mas aí é a sua, é a sua API ou o acesso com as credenciais, é na API que você vai acessar deles? Não, não, não. É tudo API que eu estou criando. Tudo API do quê? E eu estou criando. Não é nada externo. Ah, nada externo. Então, o token que você está criando é seu. Isso, exato. No próprio RESTAUT, você tem a configuração, vou ao RESTAUT login, no aspecto referencial que eu coloquei lá, quando eu criei o super user, o usuário, eu criei dessa forma, não criei com o e-mail. Então, vai ser o padrão. O usuário, o e-mail e o e-mail. Beleza, para o usuário, no próprio HTML do REST, ele gera o token que já habilita a API root, quando eu tenho aquela lista de URL, digamos assim, para o seu computador. Até acho que é assim. Então, aí vai depender do tipo de teste que você precisa fazer. Se for um teste de integração, que você quer testar, se esses RUCs estão funcionando, o que você faria? Faz um teste em que o setup, a fixture, é uma fixture que acessa a URL de OAuth, passando as credenciais, que pode ser uma credencial de teste, aí na hora do teste você cria essas credenciais, você salva no banco, na fixture. Deixa eu codar aqui, só para te dar uma ideia em termos de código. Só para dar a URL. Isso. Você poderia ter um teste para o OAuth, mas você poderia ter algo assim. Você poderia criar uma fixture do PyTest, que vai ser, sei lá, arroba PyTest. Fixture. Por quê? Porque é um setup que você tem que fazer antes de rodar um teste em si. Porque você precisa do token no fim do dia, então, para fazer uma chamada em uma API, certo? Alô? Oi, está me ouvindo? Agora sim. Então, você precisa de um token. Você poderia fazer assim, token, ia receber as credenciais aí, poderia ser via settings até, para não estar dentro do seu código. Então, você ia fazer aí a chamada, inclusive, né? Client, ponto, sei lá, depende do método, vou dizer que é um post, não sei se é assim, aí você tem que ver. Então, vamos dizer que fosse um post, onde você ia passar aqui, eu vou colocar só login, mas entenda que seria um login e senha aqui, né? Tipo, o que você vai passar, seria uma questão sua. Então, você poderia passar aqui as credenciais para esse post, isso ia te responder uma resposta, certo? Essa resposta tem o token, não tem? Então, você ia fazer o que aqui? Return, resposta, ponto, token. Eu tenho que ver, obviamente, como é que vem isso da resposta, se você teria que fazer um JSON, mas o princípio é o mesmo. Você bate lá, ele vai te dar um token, aí esse token é o que você utilizaria para passar aqui nas chamadas subsequentes do seu cliente. O que? O que? O que eu compartilhar contigo a tela ou ficaria ruim? Compartilhar a tela? Eu estou compartilhando. Vocês não estão vendo minha tela? Faz a minha tela, só para ter uma noção do que eu queria falar. Compartilhei. Você já instalou o plugin para compartilhar? Alisson? Já tem já. Está tudo bem? Estou só aguardando aí você compartilhar. Estou vendo aí o Blue Jeans. Está tudo bem? Estou vendo. Pode estar só. Não, você podia entrar na view de OAuth sua, apesar que não é você que fez a view, é isso? Foi o framework que já te resolve isso, certo? Isso aí, te resolve. E por isso que você fez as chamadas, não sei se eu ouvi a Postman ou lá pelo formulário HTML do DRF. Isso, foi para escolher o próprio formulário do DRF. Então, clica aí. Então, é barra hash alf, certo? E aí? E aí? Na verdade, o texto não era que está... O quê? Aham. Isso. Isso. E aí, o que ele vai fazer? Não, vai no RAW, vai no RAW. Olha lá, o que ele está fazendo no RAW? Passando um JSON, application JSON, username, e-mail, password. Fica na mente com... E aí, não sei se você pode colocar aí as questões, e ele vai te retornar uma resposta. Mas faz aí. Vê aí se funciona. Porque é só local isso, né? Você não está compartilhando publicamente. Não, não, não. Vai lá pelo RAW mesmo. Bota esses dados lá. Pega o teu cofre. Isso. Joga aí. Joga no RAW. Esquece. Quando for API, esquece HTML. Joga no RAW. Olha aí. Aí você vai fazer um post. Olha aí. Então, o que aconteceu? Você mandou um JSON com username, e-mail e login, e recebeu uma resposta, e essa resposta é um dicionário que contém o token. E esse token é o que você copia, é esse string aqui, para mandar em toda a requisição que você for fazer depois disso, correto? Possivelmente porque esse token deve ter uma validade de algum tempo. Ok com isso? Tá, tá aí tranquilo. Então, então, vou voltar para o meu exemplo, porque é exatamente isso que eu estou falando também. Deixa eu pegar aqui de volta a tela. Então, eu não sei exatamente qual é o URL que ele faz, essa tua chamada aí. Tá, mas eu vou, eu vou, acho que era hash token, enfim, não lembro aí, mas você, internamente, você vai ter. Então, vamos supor que seja aqui no barra, hash, alf, acho que foi alguma coisa assim, etc. Ele vai fazer uma chamada post, tem que passar... Oi? Não entendi. Então, ele faz uma, não interessa muito para onde, o que interessa é o seguinte, ele manda esse cara aqui com um username, talvez você tenha que transformar esse dicionário aqui em JSON. Então, aí você vai utilizar lá a biblioteca que a gente já viu, que é o dumps do módulo JSON. Aqui, ó. Então, você dá um dumps nesse cara, você vai mandar isso aqui como parâmetro para ele para o post. E o que vai vir na resposta? Vai vir um campo JSON lá, qualquer, que você... Porque esse é o princípio exato de fazer qualquer teste em API. Em algum lugar dessa resposta, e a gente vai descobrir depois, vai ter lá um body ou alguma coisa assim, que você, por exemplo, vai poder chamar o outro método da biblioteca JSON, que é o loads. Então, você vai pegar e vai fazer o quê? Vai dar um loads. O que faz o loads? Vai pegar aquela resposta que você recebeu ali na tela, certo? Que foi aquele JSON. Vai transformar de volta em um dicionário. Esse dicionário tem um campinho só que você está interessado, que é o token. Então, uma vez que eu tenha criado essa fixture funcionando, se eu precisar passar esse token em todas as chamadas GET, eu receberia ele aqui. Essa é uma forma de testar meio via integração. Mas tem que ler o framework para ver se ele já não te dá um client maroto dele, um client API, um client alguma coisa, que ele vai simplesmente desabilitar a segurança de token para você quando estiver testando. Porque você não quer ter que ficar passando esse token toda hora na hora dos testes. Mas, enfim, esse daqui já seria um caminho bruto. Que, inclusive, eu faço esse caminho bruto para testes de integração quando eu bato em APIs de verdade. No trabalho tem uma API de verdade que a gente bate em um cliente de uma operadora de telefonia, que justamente tem esse mesmo esquema. Toda vez para eu fazer a chamada para API, eu tenho que passar as credenciais de login e senha para obter um token temporário para eu fazer as próximas chamadas de habilitação de uma linha de celular. Então, o que a gente faz na hora do teste de integração? A gente faz isso aqui. A gente vai lá, bate na URL dele no ambiente de homologação, pega o token, extrai. E aí, a partir desse token, a gente continua os testes aqui embaixo. Seria isso que eu faria. Mas eu vou deixar isso de fora, porque o que é importante é O código que está aqui em cima, a diferença entre ele extrair alguma coisa do JSON ou ele fazer um acerte, é o mesmo. É o mesmo princípio de teste de API. Então, eu quero mostrar só, sem ter as complicações que você tem, como é que eu testo API. Só isso aqui. Então, começando devagar. Código 200. Vamos fazer esse cara aqui rodar. Antes eu estava levando um skip aqui. E aí, vamos ver se eu paro de levar o skip, porque eu não entendi por que que ele... Ah, tá. Lembrei. Porque o settings do Django não está definido. Eu tenho no PyTest... Eu tenho que no PyTest Django, criar um confiteste... Um confiteste ou é um PyTest XPTO lá, que eu não lembro. Eu acho que é o Setup CFG. Deixa eu pegar aqui de um projeto que exista. Ah, o PyTest Pro tem. Ah, o PyTest Pro tem. Ah, tem um... PyTest.ini. Esse cara aqui, ó. Que é o que diz quem roda, inclusive, quem é que começa com o teste e etc. Tá? E eu tenho que definir essa variável aqui, que é o DjangoSettingsModon. Isso é por isso que ele está escapando lá. Então, vamos tentar colocar aqui nesta... Em que altura que ficou aqui no projeto? Ah, foi na raiz do projeto. Então, vai ser aqui no exemplo. Vamos criar aqui um arquivinho PyTest.ini. E no conteúdo dele, vamos colocar esse cara, mas aqui não é esse settings que Python Pro... Vai ser o settings que está dentro do Base aqui. Então, Base. E aí, vamos rodar de novo o PyTest e ver se funciona. Ele não esquipa mais. Beleza, é isso que eu queria. Deu pau, 404. Por quê? Porque nem existe a parafernália toda das views. Então, eu vou dar uma coxambrada aqui. Eu não vou criar uma view bizarra, tal. Eu vou criar uma view tudo aqui. Vai ser estilo framework de um arquivo só. Então, eu vou escrever aqui nas próprias URLs. Vou criar aqui uma view chamada API. Que tem que receber aí o request. Tem que retornar um... Já vamos... Como é a API, o que eu vou retornar aqui? Um JSON response. Aí, que maravilha. Porque aí ele já ajusta várias coisas lá. Tem um data que eu acho que eu posso passar já um... Um dado aqui para ele. Sei lá, vou chamar de nome... Alisson. Como eu falei, eu não estou interessado na dificuldade, em utilizar BRF. Estou interessado só em como é que eu vou testar esse cara aqui. Então, eu criei essa view e vou enfiar essa view lá na minha... Para responder lá na minha home. Vamos colocar aqui. Vamos ver se agora vai. API. Não vou colocar nem nome. Vamos ver se agora roda o meu teste. Eu criei certo. Ih, deu ruim. Acho que... Será que eu tenho que passar o request como primeiro parâmetro? Encoder. Poodle. É uma page not found. Você coloca a barra? Não, eu não coloquei barra API, né? Eu coloquei aqui. Ah, eu passei barra API lá no teste? Foi isso? Não, está batendo no barra aqui mesmo. Vamos para a próxima... Ah, o setting está instalado a minha base. Eu tenho que instalar a base? Agora estou na dúvida. Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui... Porra, ele vai rodar? Deixa eu ver se ele passa aqui pelo meu... Stopping Ream Run. E vamos colocar aqui um breakpoint. Para que... Ele pare aqui nas minhas URLs. Então, peguei aqui. Passei a função. Passei a... Mapeei a função. Que ele tem que fazer aqui. Em princípio, era para funcionar. Vamos lá de novo. Mas se não parar no meu breakpoint... E não parou. Não está nem achando a URL. Toda vez que você acha que vai ser fácil... Ai, ai. O que eu faço aqui? Como é que eu me salvo aqui? Em princípio, isso aqui está certo. Passa a request ali em cima. Nem executou porque não parou aqui. E o meu teste API pegou o client e meteu um get. Na raiz. Que está certo. O que ele falou aqui? Deixa eu ver aqui. É, isso aí eu achei que tá bom. É desnecessário, mas... Beleza. Eu posso até deixar vazio. Aqui. Mas não vejo... Passando só por conta disso. Mais de toda forma. Vamos rodar os testes para ver se... Ah, passou. Enfim. Então, entendeu que ele está respondendo 200? Então, era só a barra. Vamos executar aqui. Vamos executar aqui. Só para ver se retorna... Concorda que é uma API? Está retornando o famoso JSON. Certo? Agora, se eu quisesse fazer os testes mais elaborados... Sobre esse cara aí... Eu poderia fazer uma fixture com esse get aí, mas... Estou com preguiça. Vamos fazer um teste. Sei lá. Content. E aí, de alguma forma, eu vou querer ver o conteúdo inteiro desse cara. Para eu ver o conteúdo inteiro, eu vou ter que extrair... Relembrando que lá eu retornei... Obviamente que aqui está uma coisa bem simplona que eu fiz, né? Que foi retornar esse dicionário. Mas eu poderia fazer acerções com relação a valores internos desse dicionário. Mas eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Eu tenho que dar um jeito de extrair o JSON de lá. E fazer um decode dele. Eu não sei como faz isso, tá? Eu realmente não sei como faz isso. Então, eu vou colocar um debug aqui, ó. Vou rodar esse cara em modo debug. E vou procurar nesse response aqui, ó. Que ele vai me calcular. Onde é que está esse dado? É isso que eu costumo fazer nos testes, às vezes. Ah, eu não sei como é que é. Então, o que eu faço? Escrevo o teste. Codei ali um pouquinho. Sei que já está mais ou menos do jeito que eu precisava. Como é que eu extraio agora? Ou eu procuraria no Google também. Cai no stack overflow da vida. Mas, às vezes, eu tenho preguiça disso. Eu simplesmente falo, ó. Veio aqui no breakpoint, ó. Vai construir a resposta. Vai me retornar a resposta lá para... Puta, não era para deparar aquele breakpoint. Vai para o próximo. Aí ele nem vai parar no teste, né? Porque eu não coloquei o breakpoint depois do response. Vamos rodar de novo. Então, ó. Vai passar por aqui. Vai fazer aquela chamada get executando aquela view. Que vai produzir uma resposta. Só que essa resposta da API, ela me retorna o quê? Me retorna uma resposta do tipo JSON. E como é que é o JSON response que está aqui, ó. Ele é um cara dessa forma aqui, ó. É um cara que tem, ó. Olha o meu content aqui, ó. Como binário, inclusive. Talvez dê para ver aqui, ó. Ele me dá, inclusive, aqui um JSON. Ó. Keywords. Tem aqui os args. O que tem nesse JSON? Vamos ver, ó. Application JSON. Beleza. Tem um keywords aqui. Mas ele está dizendo como que é o Application JSON. Seria até bom que ele colocasse o encoding desse binário aqui. Ah, está aqui. Chat7. UTF8. Então, eu posso começar a brincar, por exemplo. Apesar que eu acho que eu não coloquei o menos S. Não vai dar para brincar no console do debugger aqui, não. Deixa eu ver. Ah. Você não engoliu? Ah, não engoliu. Ó. Dá para brincar aqui no console do debugger para entender o que está acontecendo, né. Então, eu já sei mais ou menos como que é aquela resposta. Então, essa resposta eu posso pegar várias coisas dela, né. Então, por exemplo. O chat7 me diz qual é o encoding do binário. Então, já é uma coisa bacana que eu posso usar. Vamos ver aqui, ó. Qual é o outro? Ah, tinha um content. Content. Vamos ver, ó. É o binário com esse cara. Ah, legal. Tem um binário aí. Então, se eu quiser transformar essa string que está no formato JSON. Nessa string não, na verdade. Esses bytes que estão encodados em UTF-8, porque foi isso por padrão que o Django fez. Eu vou ter que fazer o quê? Ah, legal. Vou pegar o meu response. Vou pegar o content dele, que é um binário. Para eu transformar em string, eu vou fazer um decode. Decode com qual? Encoding. UTF-8 que está dentro, poderia ser outro, e se for outro não tem problema. É essa variável que eu estou tirando, o próprio response. E isso aqui vai ser igual a esse S. Opa, o que que deu ruim? Ah, escrevi errado o response, só. Aqui, ó. Está faltando o S. Olha lá. S, nome, Allison. Maravilha? Fiz isso aqui, então, já vou até, ó. Vou copiar essa parte que está aqui, que eu vou querer jogar para cá. Então, ó. Isso aqui extrai este cara de lá. E o que que eu poderia fazer com isso? Vou lá no meu JSON. Já tenho, na verdade, né? O meu loads. Que é o quê? Pega essa string e transforma de novo em um dicionário. E compara esse dicionário que foi me enviado na resposta com esse resultado aqui. Ou seja, por isso que eu digo que é mais fácil do que testar um template, porque no template você tem que meio que fazer, né? Ah, a string X está no meio do template. Por quê? Porque lá no meio do template pode ter marcação HTML, pode ter H1, pode ter class, pode ter um monte de coisa no meio. Você não tem, em geral, como fazer um parsing cabo. Você até tem como fazer um parsing cabuloso de uma página. Vai dar muito trabalho para pouco resultado. Mas a API eu acho muito mais fácil, porque você pode debugar. E pode ser que o framework que você está usando, ele já te dê isso aqui de bandeja, sabe? Você poderia até transformar, de repente, isso aqui meio em uma função que já, ó. Extraia o conteúdo do response, já me dá o loads e ele já te dá o dicionário. E aí você sai usando esse cara. Mas não duvido que o framework que você use já te dê algum método para fazer isso aqui automaticamente. Então, quando eu faço isso aqui, ó. Vamos rodar o teste para ver se efetivamente ele vai funcionar, então, né? Só que veja, ó lá, deu certo. Da mesma forma que eu fiz para fazer o acerte, eu poderia fazer a mesma coisa para extrair o response daqui, né? Ou seja, se eu extraísse isso aqui, né? Vamos extrair para uma função. Extract and parse JSON. Ou seja, extraia e já faça o parse de um JSON. Se você me dá a resposta, eu já te respondo isso aí, né? Então, quer dizer, a gente poderia pegar esse mesmo cara, essa mesma função que está aqui, dentro da minha fixture que vai pegar o token, que eu falei aqui que você passaria o login e senha, ó. Mas aí vira a mesma coisa, ó. Extrair o dicionário, e aí desse dicionário eu vou fazer o quê? Vai lá e pega o token dele. E aí com esse token eu consigo fazer as chamadas. Isso serviria tanto para um teste seu, vale para um teste de integração, que você tem que bater no ambiente de homologação do teu cliente. Eu misturei inglês e português aqui, né? Em um eu coloquei response e no outro resposta. Vou mudar aqui para a response, vai. E aí você utilizaria a mesma lógica para extrair o token e fazer as chamadas. E aí aqui você declararia o token e mandaria bala, né? Suponha que fosse no próprio barra, e que você não precisasse passar nada, e você vai extrair só o nome do Alisson, só o valor, né? Suponha que fosse nome e token, né? Então o que você faz? Ah, extrai o valor respectivo aqui a esse cara, e se você precisar utilizar, você declara aqui essa fixture, e aí você passaria, como as credenciais, esses tokens em geral são passados em cabeçalhos, normalmente em cabeçalho os tokens, mas pode ser que seja um campo de um jeito. aí tem que ver como é que funciona a API do seu cliente. Mas olha lá. O token agora vai ter o valor de Alisson aqui, sendo que ele bateu na tua API para extrair o token. Olha lá, Alisson. Então se isso fosse o token e tivesse me retornado, porque você passou as credenciais aqui, você teria o token e poderia fazer o token, colocar o token nas suas chamadas. Olha lá. Deu para entender? Deu para ter a ideia, Alisson, de por que eu disse que é mais fácil fazer os testes na API? Agora, você está utilizando o que? É DRF? Isso, isso. Eu até acho que eu mandei para tu aí o link do teste que eu li, né? É, olha lá. Django Hash Framework. Aí eu coloquei o testing, ele já deve ter ali algum esquema, né? Vamos tentar ver. Olha lá. Creating test requests. Olha lá. API request factory. Você cria um factory, mete um post e ele funciona. Olha que coisa linda. Não duvido nada que esse API request factory aqui, ele nem vai te pedir a autenticação. Por quê? Porque se você está criando desta forma aqui, ele não deve estar incluindo a parte de autenticação. Olha lá. Olha que maravilha. Eu falei que ia ter alguma coisa. Eu não conheço o framework. Eu sei que ele existe, mas eu nunca usei. Mas é sempre a mesma história, né? Qualquer framework é parecido. Então, você pega esse cara, ó. Cria. E aí no factory você faz a chamada lá do post. Igualzinho eu fiz, ó. Você nem precisa fazer os JSON, etc. Por quê? Porque o próprio factory já vai fazer isso para você. Ou seja, vai bater lá na API onde tem que bater. No path. Que aqui você pode calcular depois, em vez de passar assim hardcoder. Você passa só o JSON que é esperado na URL. E aí ele vai te retornar, então, aqui. Na verdade, vai o request, né? Ele vai te retornar o response. E aí você pode fazer testes com ele. Deixa eu ver se ele faz alguma coisa aqui. Apesar que esse é o request factory. É só dizendo que é uma requisição. Ele não está fazendo. Ó. Forcing authentication. Olha lá que maravilha. Force Authentication. API request factory. Object. Account. Dt. Os view. Blá, blá, blá. Olha lá. Force Authenticate. Então, tem lá a funçãozinha. Force Authenticate de teste. Você passa lá o seu usuário. Passa o seu usuário logado lá. Está tudo certo. Olha lá. User e token. When making the call. Force Authenticate aqui, então. Ó. E aí você vai testando a sua brincadeira. Olha lá. Tem a view. Aqui ele está fazendo o request e está mandando para a view. Pode ser que tenha. Eu acho que ele... Isso. O client é de mais alto nível ainda. Olha lá. Making request. Esse cara é o que faz as chamadas. Olha. Ele tem um client dele. É isso que eu esperava. Olha lá. API client. Olha lá. Suporta as mesmas interfaces do Django, do cliente que a gente estava utilizando. E isso indica que o get, post, etc. Vai tudo funcionar. Olha lá. Você tem... Manda um post. Olha lá. API client. Manda um post. Um formato. JSON. Manda o dicionário aqui. Vai funcionar. Autenticando. Olha lá. Mesma coisa de autenticação, inclusive, do próprio... Do próprio... Do próprio Django, né? Olha lá. Client. Você dá um client login. Você diz quem é esse cara aqui. E pronto. Ele já vai te manter logado isso aqui. Para sempre. Tem um credentials aqui. Se for para setar nos readers. Então, assim, não tem muito mistério para testar, não. Vai ser bem simples. Olha lá. CSF. Validation. Enfim. Tem tudo o que você precisa aqui. Beleza? Olha lá. HP Basic Alpha, se for o seu caso. Tem tudo aqui escrito na documentação. Não tem muito grande dificuldade. Eu não ouviu. Só que não. Eu já tenho uma dificuldade de ouvir. Está um pouco complicado. Está ruim de ouvir? Diga aí. Diga aí. Está dando para... Está dando para entender. Diga aí. Eu já tenho um review. Para testar. Mas, ainda assim, eu tenho dificuldade geral na parte de técnico. Aí eu vou praticar. Depois de terminar essa atividade, eu vou voltar a fazer o... É, mas veja que não tem nada muito diferente do que tem a parte de teste lá dentro do curso, dentro do modo de Django, certo? Só mudou para uma API e a API te entrega aqui esses caras todos para você testar, né? Ou seja, o client que a gente utilizava lá, você vai ter um API client. Que é o que estava aí, né? Não o request client. Tinha o API client. A partir do momento que você usa esse cara, você consegue logar e fazer todas as chamadas, fazer as suas acertações e mandar bala, entendeu? Não tem... Eu não vejo muito mistério. Obviamente que a dificuldade com o teste não tem jeito. Tipo, os conceitos básicos, obviamente, eu tento passar lá no curso. Coloquei no PyTools e a gente coloca em prática dentro do Django. E aí você tem que exercitar mesmo. Não tem um formato aí. Ou, de repente, eu procurar uma outra forma de explicar. Foi aqui. Eu expliquei de uma maneira simples, sem framework nenhum, para mostrar como era, né? E eu falei, o framework vai prover. E aí o framework, como eu imaginava, prover. Só foi eu colocar no Google. Ele já me mostrou. Olha lá o API client. Então, sim. Tem que praticar. Sim, sim. É praticar e, por exemplo, muita coisa, o Django, o que eu estou fazendo hoje? Ela vem com muita coisa do PyTools com o Flash. Sim, quando eu entro em inglês, por exemplo, o Django, ele dá muita coisa pronta. Dá para extrair muita coisa. Sim. Algumas coisas, você fica assim, entendeu? Como foi o PC? Que era o meu caso. Aí eu estou tentando ver agora... Não, e é pior, né? Porque se você está utilizando o DRF, você está com o Django, que é uma camada, e aí você tem a camada do DRF. Então, você está com duas camadas. Eu ali, quando eu mostrei no meu teste, eu mostrei a camada API sem utilizar DRF. Mas o princípio é aquele, bate em uma URL, volta a JSON, eu faço um amparse daquilo e está em casa. Problema resolvido. Quando você coloca uma camada a mais, ela vai te trazer, obviamente, soluções para os problemas principais, possivelmente de uma maneira mais simples do que fazer na unha. Mas, normalmente, como a galera curte bastante teste na área de Python, foi por isso que você viu que eu chutei. Mesmo sem conhecer a API, eu falei, cara, vai ter um esquema deles lá. E eles seguiram, inclusive, um esquema muito parecido com o Django, com o client. Então, isso aqui, para mim, está sendo bem natural. Por quê? Deixa eu até mostrar aqui. Porque, quando eu fui colocar a parte de teste aqui, que eu fui aprendendo aqui, a parte do Django, etc., eu sei que isso está tudo em casa. Ou seja, tem um client já lá, é o mesmo client, com as mesmas assinaturas, onde eu coloco lá um force login, ou seja, criei um usuário aqui do Django, olha lá, crio um usuário do Django, e aí eu dou um force login para ele, ou seja, todas as URLs que eu preciso estar logado, eu já tenho esse cara aqui, que é o client with user. Eu já sei que ele é um client que já está com um usuário logado. Então, assim, segue bem a forma do Django trabalhar o DRF nesse aspecto de teste. Mas não tem jeito. Ah, eu falei, 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 eu estava achando que eu estava compartilhando a tela. Vocês não me falaram nada. É nessa hora que você vê que não tem muita gente assistindo. Ninguém chora quando você está falando coisas sem sentido. Eu entrei aqui no projeto do... Recapulando tudo o ano que eu falei. O client que está lá e a forma dele trabalhar, eu coloquei, tem um client com método login, onde eu passo um usuário logado. Aqui eu construí o usuário, logger user, uma fix. Então, eu crio um usuário logado, ele joga um usuário só, na realidade. E aí eu pego o meu cliente. Meu cliente é quem? É um objeto que emula chamadas HTTP. Então, o que ele vai fazer a partir de agora? Ele vai emular que eu estou com este usuário logado. E todo mundo que usar, então, client with user, que é essa fix que eu utilizei, já tem um usuário logado. Então, e aí todo mundo que precisa de login, beleza, já está feito aqui. É só eu usar o client correto. Client with user, está tudo resolvido. Se a gente for comparar a assinatura, tem um client, tem um login, onde eu passo login e senha aqui no caso. Ou tinha um login que eu podia passar até o usuário. Tinha uma hora aí que eu acho que tinha isso. Olha lá. Inclusive, ele fala, Extends Django Existing Client Class. Ou seja, realmente ele faz as... Tem as mesmas assinaturas até porque ele estende. Então, o uso é o mesmo. Na hora que você se acostumar com os testes do Django, esses testes aqui já ficam... Já fica um caminho de você entender. Beleza? Ô, Rangelo, tranquilo. Eu não sei se tem mais alguém para tirar dúvida. Tem uma outra dúvida aqui. Aí seria mais... Está ouvindo isso? Consegue ouvir? Estou ouvindo. Então, estou com outra dúvida aqui. Eu acho que é recorrente, na verdade, por exemplo. Quando eu mando para o Riloco, está trazendo os estados. Mesmo eu já tenho feito toda a configuração de... Está trazendo o quê? Desculpa. Deixa eu compartilhar na tela. Deixa eu compartilhar na tela. Só uma coisa, hein? Toma cuidado que isso aqui está público, tá? Eu estou vendo aí já a sua tela. Está vendo? Espera aí. Sim. Obrigado. Obrigado. A interface do Heroku tem a razão de build aí, mas manda bala aí, o que está pegando? Ah, não. Aí é o erro de sempre. Ele está dando erro nos seus arquivos estáticos. Está vendo aí? Estatic, barra, hash, framework, purifying, JS. Certo? Alô? Alô? Se estiver falando, eu não estou te ouvindo. Estava mudado. Eu dei o... Não estava querendo executar o S3 só para isso. Se você não quer, ele tem uma variável de ambiente que está lá na aula, que se eu não me engano se chama de Zable Collect Stacked, que ele faz isso para você, só que você está lá no início da aula do modo de Django, na parte de arquivos estáticos. Posso ter aula. Eu já fiz isso aí. Quando o Heroku consigo, eu já deshabilitei o Collect Stacked. Cuidado se tiver variável de ambiente aí que não possa para os outros ver. Mas isso aqui é só meu, não é nada do seguinte não. Tá bom. Tem o Disable Collect Stacked. Mas, aquele tail que você colocou, é na hora do get, né? Se você desabilitou os arquivos estáticos, se alguém tentar acessar, vai dar 404. Por quê? Porque, como você não gerou, como você desabilitou, esses arquivos não foram gerados, até porque o Heroku não deixa você gerar lá, você tem que utilizar lá o DJ Stacked, que você quiser, ou colocar num CDN, como você não colocou, quando você tentar acessar, vai dar pau. Por exemplo, aqueles formulários HTML que você estava utilizando do próprio Hash Framework, que é o que me parece, tanto é que é o Hash Framework, barra JS, barra PrettyFi. Possivelmente, esse PrettyFi deve estar sendo usado, que eu acho que, se eu não me engano, isso é um framework JavaScript, para ele colocar o JSON bonitinho. Ou seja, quando você está tentando acessar, olha lá, barra API com esse formulário, não vai funcionar mesmo. Por quê? Porque não vai funcionar a parte do JavaScript, que ele tentou baixar, e ele não existe na sua aplicação. Por isso que deu 404. Entendeu? Aí, o que eu fiz? Eu rodei o CollectStack para gerar esse arquivo aqui. Local. Local. E rodei também no Heroku. Não, não. Então, se você desabilitou o CollectStack do Heroku, ele não vai rodar o comando para rodar os arquivos estáticos. O Heroku, ele não deixa você escrever no servidor. Ele está tentando te proteger. Porque se você deixa qualquer um escrever no servidor, ou ler, fatalmente alguém vai querer ler o arquivo da sua aplicação. E isso, em geral, você não quer. Então, normalmente, esses servidores de front-end, que é quem vai receber requisições do usuário, o Heroku já faz isso da forma certa. Ele fala, olha, você não vai escrever arquivo aqui. E o Django é ruim para... O próprio Django, ele, se ele não estiver em modo debug, ele também não vai servir arquivo estático. Por quê? Porque ele não é bom para isso. Arquivo estático é bom você jogar no Nginx ou no CDN. E aí tem lá o DJ alguma coisa, DJ Static... Esqueci como é que era. How... Deixa eu pegar a tela aqui de volta. Não adianta... Ou seja, não adianta você colocar essa pasta, mesmo que você coloque... Eu não recomendo colocar essa pasta no controle de versão. Porque o Django não vai servir arquivo estático, quando ele não estiver em modo debug. Então, assim... How to surf static files directly... Até tem ali, o Henrique Bastos mostrou para a gente lá no app do Django. Não, não. O Django é só para ele resolver os parâmetros da URL. Não é esse aqui, não. How to surf static files directly from Django em Heroku. Tem uma lib que faz isso, só que é outra. Será que é esse Django Assets? Heroku deve ser... Olha lá. Talvez essa daqui seja uma, tá? Heroku Assets aí, talvez ele vai resolver. Olha lá. Era até no... White Nose, Middle... Eu estava querendo usar o S3 só para ser ver esses arquivos, né? Sim, então... O Henrique mostrou lá uma forma de fazer isso. E aí ele vai rodar até onde eu entendi o CollectStat. Eu não vi como é que ela funciona, o que ela vai fazer exatamente. Eu acho que eu sei o que é. Oi? Eu acho que eu sei o que é isso aí, do Henrique. É, lá no Eventex ele mostrou, eu acho que você colocava até um... Deixa eu ver se eu ainda tenho um Eventex aqui. Acho que eu chamei de WTDD. É. Se eu ver a Lib ali, eu acho que tem uma Lib que você coloca nos settings e você coloca no WISG também. Tem um CGI, alguma coisa. Que aí ele vai fazer aí alguma coisa Mandrake para você conseguir fazer isso. Vai ser uma performance ruim, mas é o que você falou. Aí você consegue o seu objetivo que é não mexer com a complexidade do S3. É, que é o que você não quer. Ah, vamos lá, me ajuda aí, caceta. Vamos lá, settings. Não era esse. É mesmo? Não era aqui? Então, no WISG acho que tinha alguma coisa. É esse cara aqui, ó. Seling Get WSGI Application. Ou seja, ele vai trabalhar esse cara aqui, ó. DJ Static mesmo. Import Seling. Coloca esse cara aqui, aí ele vai funcionar. Ou seja, você tem o projeto Eventex, porque eu sei que você fez o Acuna da Django também. Então, é só... Não, isso aí eu sei fazer. Era só para saber se não precisaria, se eu conseguiria rodar o destaque. Tem isso aí, entendeu? Não, porque é o que eu te falei. O Heroku não vai deixar e o Django não vai servir. Então, não tem como. Você tem que colocar alguma coisa no meio, nem que seja essa biblioteca que vai resolver esse problema para você. Não tem como fugir, porque você não vai querer deixar um debug igual a true lá no servidor também. E você colocar isso no conteúdo de versão, principalmente se é um processo seletivo, eu ia falar, porra... No mínimo, eu ia perguntar, por que você fez isso? Aí você teria que me explicar isso que eu expliquei agora. Falar, não, o Heroku não deixa fazer, só que era para um processo seletivo, não queria gastar tempo no CDN. Se fosse numa produção, eu colocaria no CDN. Como não é, mas pelo menos coloquei o Seling. Ou, o que eu te falei, a API, para me mostrar, eu não entraria no HTML. Se você não entrar no HTML, não vai dar erro nenhum. Por quê? Porque você não vai tentar ver o form. Como é que eu testaria? Testaria ver a Postman. Pegaria lá o Postman, que eu te falei, instala o Postman, e aí você faz, para você provar que a sua aplicação está funcionando, ou fazer os testes, digamos, de integração, você vai lá no Postman. Deixa eu até ver aqui, antes de fazer um stop-sharing, que pode ter coisa ali. Eu só vou passar o link do GitHub do cara, e o cara vai testar, né? Sim. Tá bom, mas se ele for testar uma API via HTML, de toda forma, ele deveria bater... Sabe como eu acho que ele vai testar a sua aplicação? Sabe como eu faria isso? Eu pegaria um Request, certo? Eu ia escrever um Request que vai bater nas APIs, vai extrair as informações, vai fazer um Post na API, vai extrair as informações e vai automaticamente já pegar a sua API e ver se ela está funcionando. É a coisa linda de pedir a API como projeto. Entendeu? Tipo, a gente fazer um teste que vai bater na tua API de verdade, vai... Ah, faz um Post. Salva um... Salva uma fazenda, salva uma plantação de café aí, e agora eu vou bater lá no Get e ver se, depois que eu salvei isso, se vem o que eu esperava. Olha aí, é uma forma de ele automatizar o processo de validar se você fez o que deveria. Não sei como ele avalia, mas é o que eu te falei, você tem que ter o trade-off na manga, tem que deixar pronto. O cara vai falar, não, por que não está funcionando o HTML? Ele fala, não, porque é processo seletivo e eu não quis fazer. Só que fica ruim, né? Chegar assim e falar, eu fiquei com preguiça de fazer o estático. Então, assim, pelo menos coloca o DJ Static. Pega o DJ Static lá e já esteja pronto com o post. Por quê? Porque, beleza, você está falando, o cara vai ver, mas vai ter uma segunda etapa que ele vai te chamar para conversar, não vai? Se tiver, se você passar, obviamente. Se tiver, ele vai chegar lá e te perguntar, mas por que você fez isso? Por que está sem o arquivo estático? Por que você não colocou no CDN? Como é que você testou? Aí você fala, testei em todos os testes e mesmo assim, para a gente ver aqui, agora está gravado no post. É o que eu falo para vocês, tem que se vender na hora do teste. Então, tem que falar, olha, por quê? Porque o cara está olhando o quê? Quando ele vem para a minha empresa, ele vai fazer muita API. Será que ele fez teste para API? Ah, fez o teste. Ah, colocou o post, mas significa que ele consegue ainda, pelo menos, deixar gravado ali alguma coisa com o post. Pô, fez um client para a API dele para também facilitar para os usuários. Então, tem que mostrar essa boa vontade, porque eu perguntaria. Eu perguntaria só isso. Falar, pô, por que você não colocou para funcionar o web? Aí você fala, ah, porque eu não quis fazer um setup de CDN. Aí podia até puxar isso na manga. Pô, mas você não usou o DJ Static? Que falou, pô, até conhecia, mas não fiz. Sei lá, como é que você vai justificar isso? Fiquei com preguiça? Ou você poderia até justificar assim. Você podia até justificar assim. Você podia fazer no S3? É, no S3 já mostraria que você pode mexer no S3, mas você poderia até justificar, de repente, do gênero, olha, é uma API. A API não é para você acessar normalmente via HTML. É feito para conversação entre sistemas. Como era um processo seletivo e eu tinha um tempo para entregar, eu me preocupei em entregar a API funcionando. E tem aqui o meu postman que mostra que ela funciona. Então, assim, foi isso que eu pensei e por isso que eu agi dessa forma. Então, todas as ações que você toma, você tem que pensar em como é que você vai justificar. Que às vezes não só é importante fazer, como justificar. Acho que essa é a pegada. Igual o caso do Fabrício que fez o webinário para a gente. Falou, pô, eu fiz lá a minha aplicação e eu não sabia template. O cara perguntou para ele. Eu me lembro que essa é uma clássica, né? O Fabrício fez com string as coisas, somando, concatenando. E o cara perguntou para ele, falou, pô, mas por que você não usou o template? E aí o Fabrício falou, não, mas por que é um template? Ou seja, o Fabrício não sabia. Com o que ele sabia, ele fez o melhor que ele poderia. E até nessa, sendo verdadeiro, ele foi contratado. Mas de repente, em alguma empresa, fala, pô, mas o cara não está sabendo nem que é template ainda. Não vou contratar nesse momento. Então, tem que ver como você vai dar as justificativas para a entrevista de emprego. Beleza? Beleza. Então, é isso aí, galera. Se foi mais um plantão, fomos até aí mais, digamos aí, fomos além, discutimos aí um pouco de django, de testing jungle, que não... Isso aí já é um módulo específico só para quem se inscreve na turma. Inscrição na turma é só de vez em quando. Em particular, a gente só deve abrir agora ano que vem, até terminar essa turma. Essa turma vai terminar só no dia 10 de fevereiro. E aí, depois disso, a gente vai começar o planejamento da próxima turma. Tá certo? Mas, se você quiser aprender Python, tem aqui o link do curso gratuito Python Buds para você aprender Python programando aí uma versão simplificada do jogo Angry Birds. Você vai aprender programação procedural e orientada a objetos. E tem também o curso PyTools, onde você vai aprender algumas ferramentas aqui que eu utilizei aqui agora, que é o PIP, Virtual Envy, Git, as coisas que a gente mexeu. Tá certo? E aí vai poder participar também ao vivo aqui desse plantão, que eu não sei se vai funcionar nessa live aí do YouTube. Ainda vou ter que pegar umas aulas com o Dud, como é que mexe nesse OBS, para que eu consiga compartilhar código com a galera. Parece que eu não sei se funcionou. Vou ouvir aqui os comentários. Pelo que eu vi, talvez não. Mas, pelo menos, aqui dentro da ferramenta que a gente tem de sala de aula virtual, funcionou bem. Beleza? Então, isso aí, galera. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui até os 14 que ficaram aqui. Alisson, Clarindo, Fabrício, Jorge, Gilson, Jorge, Lucas, Milton, Ricardo, Thiago e Wagner. Muito obrigado aí, galera. Muito boa noite. E obrigado para você também que teve paciência de assistir essa gravação aqui até agora. Até o próximo plantão na outra semana, terça-feira, tem plantão aí da parte mais básica também. Se você está iniciante, não se assuste. Isso aqui é um curso, foi uma discussão intermediário barra A avançado. Então, se você tiver as dúvidas mais básicas, sempre eu faço assim, intermediário a cada duas semanas. Então, hoje está tendo o plantão intermediário. Na semana que vem vai ter o básico, que é o plantão do Python Buds, que é o curso mais básico. E aí a gente tira as dúvidas mais light lá. Tá certo? Muito obrigado aí, galera. Até a semana que vem. Abraço.